Você nunca comeu peixe assim na brasa e eu posso provar. Nosso pintado já está espalmado e vai direto para a grelha de peixe. Para temperar eu uso sal, alho, pimenta de moça e um limãozinho. E agora eu pego cebola e tomate em rodelas e vou comer em cima desse pintado. Eu intercalo um tomate e uma cebola para ficar mais bonito e ele vai ficar lindão assim. Finaliza com sal e azeite e bora para a brasa. Hoje a gente vai trabalhar com fogo médio. Para o cozimento ser uniforme eu vou usar uma assadeira. E com 15 minutinhos eu dou o tombo. O tomate e a cebola já pegou sabor de churrasco. Agora eu vou colocar leite de coco. Espalha bem bonitinho e abafa de novo. Com mais 10 minutinhos está pronto e ele vai ficar assim. Finaliza com cheiro verde e está pronto. Esse pintadinho fica maravilhoso e é uma ótima opção para o dia dos pais. Faz aí.